Vou começar o vídeo de hoje com uma charada pra você. O que é o que é? Tem dentes, mas não morde. Tem cabeça, mas não pensa. Isso aí. Ele mesmo. Eu vou conversar com você sobre o alho no vídeo de hoje. A gente vai falar sobre mitos e verdades desse importante produto alimentício. Quais são os benefícios do alho? Faz mal comer alho cru? O que o alho faz no intestino? O que o alho faz na corrente sanguínea? O alho é antibacteriano? Previne câncer? Reduz o colesterol? Então fica comigo, deixa seu like, se inscreve e se estiver gostando do conteúdo, compartilhe o canal médico pra toda vida com mais pessoas. Me ajuda a fazer essas informações de prevenção, esses conhecimentos médicos chegarem num número maior de pessoas. Eu sou o Carlo Cunha, sou médico de família e essa é a minha pílula de saúde de hoje. O alho é um dos produtos mais consumidos a nível mundial. E mais consumido em todos os tempos. Porque nos diferentes nutrientes que um dente de alho contém, ali, naquele dente de alho, a gente encontra a alicina. A alicina é um aminoácido. E ela é que é responsável por aquele cheiro forte e característico do alho. Só que além do cheiro, ela é também responsável pelas propriedades medicinais do alho. E aí eu já vou começar por uma das primeiras e mais conhecidas propriedades. A alicina ajuda a fazer com que o alho seja um antibactericida e que tenha efeitos antissépticos. O alho interrompe a reprodução de micro-organismos, em especial bactérias e fungos. Interrompe o crescimento desses bichinhos. Por isso pode ser considerado antisséptico. Agora, isso não significa que a pessoa vai poder tratar uma infecção com o alho. Não é isso que eu estou falando aqui. O alho não é tratamento para uma infecção. Se tiver uma doença infecciosa, bacteriana, a pessoa vai precisar fazer o tratamento prescrito pelo médico com antibiótico. Uma pneumonia, uma sinusite bacteriana, uma cistite. Por outro lado, é verdade que existem estudos que dizem que um consumo diário de alho na alimentação pode ajudar a prevenir e evitar resfriados e essas infecções virais do dia a dia. Principalmente essas que aparecem durante o inverno. As pessoas me perguntam como ingerir. O ideal é cru e picado ou fatiado. Quando a gente corta ou amassa um dente de alho, é aí que acontece a liberação da alicina. Por isso é melhor comer cru e fatiado, ralado ou picado. Outra coisa, o cozimento diminui a presença dessa substância. Por isso é melhor cru. Só que não tem como a gente garantir a quantidade desse princípio ativo nas várias formas de alho. Cru, cozido, picado ou esmagado. Isso pode variar. E existe também o extrato de alho envelhecido, que é um suplemento feito do alho envelhecido por no mínimo uns 20 meses. O extrato de alho envelhecido é a forma que se encontra a alicina de um jeito mais estável. É a forma, inclusive, usada em muitos estudos feitos para avaliar as propriedades medicinais do alho. Pressão alta. As evidências mais bem fundamentadas disponíveis com base em estudos relacionados com a suplementação com alho, principalmente o extrato de alho envelhecido, são relacionados com a hipertensão arterial ou pressão alta. O consumo de alho ajuda a reduzir tanto a pressão sistólica quanto a pressão diastólica. Lembra que aqui no canal eu tenho uma série de vídeos sobre o cuidado da pessoa com pressão alta. Nesses vídeos eu explico direitinho sobre o que é a hipertensão, falo sobre a pressão sistólica, sobre a pressão diastólica. Dá uma olhada depois. O link está aqui embaixo na descrição desse vídeo. Com relação ao colesterol, sim. Também existem estudos mostrando que o consumo regular de alho contribui para a redução do colesterol total e principalmente do colesterol LDL, que é o colesterol ruim. Tem um vídeo aqui do canal que eu explico tudo sobre colesterol também. As diferenças de LDL e HDL, o link vai estar aqui embaixo na descrição. E aqui a mesma ideia que a gente já falou lá no início, quando a gente conversou sobre o alho ser antibacteriano. Não significa que a pessoa vai substituir qualquer tratamento medicamentoso quando esse tratamento foi indicado por seu médico. Para a pressão alta é a mesma coisa. Essa é uma informação complementar. Comer alho ou ingerir na forma de suplemento ajuda do ponto de vista preventivo. E a prevenção é sempre muito importante. Existem estudos que também verificaram o efeito do consumo de alho na redução da glicose, do açúcar no sangue. E essa também pode ser uma estratégia complementar para a prevenção do diabetes. Além, é claro, de cuidar da alimentação, fazer atividade física, manter o peso ideal. Isso a gente nunca vai poder deixar de lado. Não vai ser comer alho que vai superar sozinho todo o benefício da atividade física, do peso ideal, na prevenção do diabetes. Mas ajuda. Assim como pode ajudar na prevenção do câncer. Pode ajudar. Por todos os efeitos antioxidantes e de redução de radicais livres que a alicina e o alho propiciam para a gente. Apesar de que estudos que foram feitos nessa área mostraram que o consumo de alho apresenta pouco ou até nenhum efeito protetor contra o câncer. Com relação ao intestino, especificamente, tem um estudo de 2016 que avaliou o efeito do consumo de alho com relação a casos novos de câncer de intestino grosso. E não encontrou nenhum efeito protetor. E pra finalizar, alho protege contra vampiros? Me conta nos comentários o que você acha e o que você sabe sobre esse assunto. Tem muita gente que diz que sim. Eu não sei te dizer ao certo, mas eu coloquei essa pergunta aqui de forma descontraída, mas tem um objetivo. O efeito colateral que pode ocorrer em quem come alho de forma regular é um hálito forte e um odor na respiração. Aquele cheiro forte e característico do alho. Talvez isso espante vampiro. Em altas doses, também pode dar náusea e uma ardência na boca, no esôfago e uma queimação no estômago. Mas, pesando tudo, eu te digo de forma bem tranquila que sim, é bom comer alho no dia a dia. É um tempero, dá sabor na comida, é natural, tem esses efeitos complementares e preventivos que a gente conversou aqui. E não apresenta efeitos deletérios pro organismo. Ou seja, o alho pode fazer parte dos nutrientes de uma alimentação equilibrada, rica também em frutas, verduras, legumes, uma alimentação saudável pro nosso dia a dia. Espero que você tenha gostado do vídeo e que tenha sido útil. Por isso, se gostou, deixa seu like e compartilha com seus amigos e familiares. Clica na setinha de encaminhar aqui embaixo e envia pelo WhatsApp pra me ajudar a fazer o médico pra toda a vida chegar a mais pessoas. Eu sou Carlo Cunha, sou médico de família e essa foi a minha pílula de saúde de hoje.